Apocalipse zumbi, é questão de tempo Não, a gente sabe Vime em filme É questão de tempo, aconteceu um apocalipse zumbi Então vamos falar real aqui Vou pras montanhas Fico na cidade, vou pra praia O que que acontece? Fuga pra onde? Para as colinas Sem dúvida Por que? Porque todo mundo sabe disso, fuja pras colinas Não, não, fério Estourou Hoje, agora, agora Televisão falando Zumbi, cuidado Antes de subir pras colinas, você não pode deixar de passar no estádio de beisebol Pegar um taco de beisebol Enrolar o arame farpado Pra subir pras colinas Mas tem outra também Não vou nem esperar, aconteceu Tem outra regra também Tem outro plano que eu teria também Que é o seguinte Pô, uma sobrevivência ali Às vezes fugindo pras colinas Às vezes o cara vai ficar sem comida É Então eu viraria, quem sabe, um zumbi E comeria os outros zumbis Como eles são Melhor técnico Não Ó Primeira coisa O lance da Tu não vai saquear supermercado Primeira coisa que o cara vai atrás de supermercado e de arma E aí? É que assim, peraí Não tem um lance que o zumbi gosta de comer cérebro? É Então você não tem problema nenhum Só ficar tranquilo Não se preocupar Só ficar em casa Ninguém vai correndo Ah, ensaiamos É, ensaiamos É, ensaiamos É, ensaiamos É, ensaiamos Só ficar em casa Digamos, tio Fica inteligente Então, tá Os caras cérebro aí Dá uma vilela Cérebro E aí? Ah, cara Assim, contando que eu não me preparei Não estoquei comida Tô totalmente Ó, a gente falando de De situações Vamos falar de situações esdrúxulas de sobrevivência Não só Guerra, né? Tudo pode acontecer Uma das coisas que o militarismo estuda É que movimento é vida Né? Se eu, por exemplo, acho que Vamos supor que você criou um bunker aqui É Tá incrível Um bunker Eu tenho tudo que eu preciso comer Tudo que eu preciso pra ficar anos aqui Beleza, show de bola Se alguém decidir Que vai invadir Ele vai invadir Não existe nenhuma fortaleza no mundo Que não foi invadida Então ele vai tampar a sua saída de ar Vai tacar a fumaça lá E deixa você morrer Exato Quando você morrer Ele entra com o pé de cabra Com o que for Com o explosivo E vai tomar então assim Essa ilusão de que Tem um lugar perfeito É, lógico O ideal Numa situação esdrúxula Por exemplo Guerra da Ucrânia Sai da Ucrânia Né? Vai pro mais longe possível do perigo Entendi Óbvio que Nem sempre é possível Ó, se eu tô numa situação De um ambiente rural Você tem pouca proteção da polícia Mas se não tem polícia A proteção é você É Então não adianta você contar Com a proteção como existe mais Então você tá numa zona rural Você tem menos chance De ter pessoas Porque a Muvuca tá onde? A cidade São Paulo tem quantos milhões de pessoas Que vão precisar se alimentar E os caminhões vão parar Seja numa situação de guerra Seja numa situação maluca É, os caminhões vão parar O abastecimento vai parar A polícia vai parar Cada um vai Vai correr Gasolina uma hora Os poços vão Isso vai acontecer, cara A gasolina Isso é uma mentalidade Desculpa até te interromper Isso é uma mentalidade Que independe de política, tá? Mas as pessoas confiam demais no Estado É Sim Não tô querendo As coisas têm que funcionar Mas as pessoas Ela acha que o Estado Vai gerar Aquela necessidade dela Até numa situação Não, não esquece É a primeira coisa que vai ruir Cara, e O Guerra Civil Você assistiu o filme lá? É meio O Wagner Que é isso, né, cara? Começa a galera Criar as milícias E dominar lugares Tenta calcular Quantos policiais Você tem numa cidade E se várias ocorrências Ao mesmo tempo Começarem a acontecer Várias e inúmeras Você acha que esses policiais Vão conseguir atender tudo E num determinado ponto Ele vai querer fazer A família dele sobreviver A família Exatamente E num determinado ponto Quando ele vê a família dele Passando fome O que esse policial Pode fazer? É Exato Entendeu? Pelo amor de Deus Sim, sim Estão descalonando Estão descalonando Você ficar com fome É muito difícil Mas se você ver Seu filho passando fome É, aí já a história muda Não tem vontade De tomar um todinho, não A história muda Fome É Quando você estuda Situações reais Que o ser humano já passou Extremas A guia de Varsóvia E assim por diante Lugares como esse Você vai ver O quanto o ser humano É capaz Até onde ele é capaz De chegar Pela sobrevivência dele E dos seus Dos seus filhos Da sua esposa De quem for Então se você não está preparado Para fazer o que é necessário Provavelmente você vai ser Uma das primeiras Que isso tem a ver Que isso tem a ver com o termo Dentro do termo Seria o sobrevivencialismo Ele se prepara Para possíveis situações E o sobrevivencialista Geralmente Ele já se Ele já começa A cada dia Ele observa sintomas Então por exemplo Está para acontecer tal coisa Ele já está Ali nos sintomas Ele já está trabalhando Está recapitulando Já está verificando Será que é melhor Evadir Será que é melhor Não sei o que Então O certo seria Que também A gente está falando aqui Da teoria O certo seria Já nos sintomas O cara já Ter ali Esse planejamento Do que fazer E uma ação Um plano de ação O que é o planejamento Sem ser neurótico Hoje em dia É o que você tem em casa Olha lá Você vai ter O pessoal está falando Muito de fallout Do jogo Vamos pensar Em uma coisa básica Se hoje O supermercado parar Quanto tempo de comida Você tem na sua casa Porra Muito pouco Então vamos supor Que uma situação Mínima ideal Você tem De 3 a 6 meses De comida Guardada De forma Lógico Não adianta você comprar Comida congelada Se pode acabar A energia Você tem que pensar Nisso também Qual é o Grãos O que que é Se acabar Grãos 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 Mas sim Outra coisa Que é muito comum De mito das pessoas Se eu tiver que sobreviver Eu tenho aqui Uma parede de enlatados Passa uma semana Comer enlatado Para você Quanto tempo você vai aguentar Lógico Fome é fome A gente sabe disso Mas variar isso Pensar num tipo de carne Que seja Defumados Que são carnes hidratadas Que vão durar mais tempo Formas De você ter ali Um plantio Alguma coisa De você ter quantidade E principal O meu problema O principal é você ter um plano de fuga Para onde eu posso ir Numa situação qualquer Por exemplo Inundação Tá Onde na minha região É elevado o suficiente Que eu possa ir Que não vai ter água E qual o caminho Que eu vou passar E se nesse caminho Que eu faço Tem uma ponte Se essa ponte cair Eu tenho uma alternativa Porque se ela cair Eu não passo Então eu tenho que ter Uma rota de fuga E um local Para onde eu vou Um dos conceitos Muito difundidos Da sobrevivência Do sobrevincialismo em si É a B.O.B. Que é uma bug outback Ou seja Uma mochila de evasão Nesta mochila Tá pronta ali Para você pegar e vazar É Numa situação drástica mesmo Você tem estoque de comida Você tem tudo Mas não tem como ficar ali Você tem 72 horas No mínimo De suprimentos E equipamentos Nesta mochila Para você Para o seu filho Para a sua esposa Para a sua sogra A sogra não vai acontecer Mas né Se você for Uma alma boa Então você vai ter E todos precisam Uma urina Para beber E todos precisam entender O que que essa Essa mochila tem O que que ela faz E para onde eu vou Imagina que você está No seu trabalho Está no centro da cidade Acontece O problema A sua família Não a sua casa Sabe o que tem que fazer Ele vai te esperar Eles vão sair E te encontrar Num ponto E outra Se acontece Teu filho está na escola Qual que é o ponto Ele não chega até lá É cabreira Tem várias situações Isso para a gente Talvez Seja uma coisa Que você fala assim Ah cara Eu nunca tinha pensado nisso Mas você pega Por exemplo Cidades que moram Em pé de vulcão Para eles Eles tem treinamentos Semestrais Terremoto Terremoto Tudo Para a gente Para a gente Não é a realidade Mas para lá No Japão Terreno e direto A nossa realidade É que muitas vezes Infelizmente É a inundação Deslizamento É É muito comum Muitas vezes as pessoas Receberam um chamado Mas não quiseram sair Ou não acreditar Ou não estavam preparadas E perderam a vida Pô, estive lá em Israel Cara Você escuta lá A sirene Tem que correr Para o bunker Você tem tanto tempo E cada cidade Esse cara tem O cálculo de tempo Que você tem Para chegar no bunker Imagina que doideira Isso É Uma vida diferente Da nossa O Japão também Que tem remoto Tem muitas realidades Completamente diferentes Você pega países Que tem países Estados Unidos Que tem furacão Tem nevascas Pô, pode ter uma nevasca Mais forte O cara vai ficar isolado lá Se o cara não tiver Comida guardada Não tiver gás Para o aquecimento Tudo Morre Cara O socorro vai demorar Para chegar Talvez o cara morra antes Ou não vai chegar Eu acho que resumindo Os assuntos Que a gente está falando aqui Pode ver que Todos os assuntos aí A gente está falando Sobre ter um kit Ter alguma coisa Antecipada A gente Tendo a mochila ali Que seja Na questão de sobrevivência De uma trilha Ou que seja Essa situação Por exemplo Uma B.O.B. Tem uma mochila ali De evasão Pronta em casa Pronta no carro Aconteceu tal situação Pô, eu me lembro Quando eu era pequeno Nós fomos acampar Com meu tio Um tio meu E a gente Deu desbarrancamento Na estrada A gente ficou 12 horas Na estrada Acabou que a gente Já estava jogando bola E tudo na BR Já Mas a gente tinha 12 horas E não tinha comida Em 12 horas Abril Beleza E se a gente tivesse Que ficar muito mais tempo Com o filho Pequeninho Não tem água O cara no carro Não tem nada Não tem um fogareirozinho Não tem uma barra Se der um apocalipse zumbi Vamos brincar com isso Você mora num apartamento Aí você fala Vou me trancar aqui dentro Quanto você tem de água? É Acabou Cortaram a água lá em cima Quanto você tem de água Você fala aqui Tudo é Putz Já tem um lago Que eu posso chegar ali Uma piscina Você está trancado No seu apartamento Quanto tempo você dura? Ainda mais com água Então é muito Mesmo você tendo um filtro Se você não tiver fonte de água Por isso que os antigos Principalmente na nossa região Também sul Que é de descendência De muitos antepassados Alemã Itália Alemães italianos E área rural O camarada Ele tem água Ele sabe os pontos de água dele Tem nascente Tem isso Tem aquilo Tem água No poço artesiano O cara Ele já tem um estoque De mandioca Já tem um estoque Ele planta Então ele tem Plantação Tem gerador de luz Ele tem Criação Que é Antigamente era assim Não tinha luz Não tinha nada É o que a gente estava falando Do cara Antigamente Não era sobreviver Antes era Era viver Era viver A gente está muito A gente está na fase Mais perigosa Porque a internet Se cair Já bagunça Geral A internet Cair de verdade O mundo Vira um caos Rapidamente A gente está Numa fase Que a gente está Que é muito Perigosa Não pelo risco Mas pela dependência Dependência Da tecnologia E pela dependência Do Estado Isso Isso A gente nunca foi Tão dependente Da tecnologia E do Estado Como a gente é E a tendência É aumentar Com a inteligência artificial Cada vez a gente vai saber Menos como as coisas funcionam E simplesmente Não tem que pensar mais Exatamente Eu e o César Somos mais velhos Que vocês Vocês pegaram A época de mapa 43 Guia De papel Claro Claro Não Não Porque o nosso GPS Lá que você comprava Vai para a cidade E tal E tem que comprar Vira esquerda Vira esquerda Eu sou do guia 4 rodas O piloto é um mapão velho Desse tamanho Guia 4 rodas É 4 rodas 386 Ibirama Ibirama Aí pula Eu nunca entendi isso Aí pula Da 383 Para 272 Você fala Mas eu estou indo para É a mesma rua Fala aí Kratos O pessoal está pedindo Para o Humberto Falar sobre o O PUR O PUR H-U-P-U-R Ah beleza O PUR Bushcraft Na verdade É um evento Do qual eu organizo No Brasil Já está indo agora Para a 5ª edição Que inclusive vai ser Agora em julho Vai ser do dia 19 a 21 de julho É um evento A gente faz um encontro Dessas pessoas Que praticam Bushcraft E até também Afins também Pessoal da sobrevivência E até sobrevivencialismo Também Mas é um encontro Para a família Onde a gente Trabalha Esse ponto De reconexão Com o mundo natural Então é um local Onde tem oficinas Tem palestras É uma prática No local Ao ar livre É um camping Bem bacana Lá entre Uma praia E uma lagoa Né Uma floresta de pinheiros Cara Muito bacana E esse evento Ele foi feito Para a família Mas como um encontro Dessas pessoas É lá que a gente Se encontra Uma vez por ano Né Isso vai acontecer Em Florianópolis Santa Catarina Agora em julho Nesse mês agora De blog Depois dessa feira Que a gente está aí Tem site Tem o Instagram Né E daí ele no Instagram Tem lá na bio Ali tem o link Eu vou reperguntar Qual é o Instagram Rupur 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 com H H-U-P-U-R Rupur Fala Kratos Rupur